Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Geana e hoje eu tô invadindo o canal da Carol pra apresentar pra vocês o meu canal, que é a Gordinha Quer Ser Fit. Por lá eu posto minha rotina com esses dois fofurinhos, porque ser mãe de dois nem sempre é fácil, posto receitas, dia a dia, faxina e muitas ideias legais e compartilho também um pouco da minha luta, como está sendo pra perder uns quilinhos extras. Gente, eu fiz do meu canal um sonho e eu gostaria muito de ter vocês juntinho comigo nesse sonho, tá gente? A gente tá crescendo aos pouquinhos e é por isso que eu te convido a vir participar, fazer parte dessa família e tornar esse sonho ainda mais completo. Gente, pra mim vai ser um prazer e uma honra ter vocês pertinho de mim, tá gente? Beijo e eu espero vocês! Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal, venha fazer parte da nossa família. E gente, hoje a gente vai estrear o nosso fogãozinho novo. Hoje eu vou fazer um almoço aqui em casa e eu resolvi gravar pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like no vídeo. Tô esperando você dar o like, vai lá, dá o like. E agora se inscreve no canal, vou esperar você se inscrever também. E é isso, gente, agora eu tô só esperando a carne que eu pedi chegar. Eu pedi coxa temperada já, pra mim não ter o trabalho de ter que temperar. Então eu já pedi a coxinha temperada. Hoje eu pretendo fazer frango assado com batata. Na verdade é coxa, né? Coxa assada com batata no forno. Vou experimentar o meu forno. Vamos ver, né? Se ele trabalha bem. E é isso, gente. Tô esperando a carne chegar, mas hoje eu vou adiantando. Eu vou descascar umas batatas, vou picar elas também. E vou ir colocando o arroz no fogo também. Já vou ir adiantando. Agora é 10h30, eu acho. 10h30? Acho que agora é 10h30. Então tá um pouquinho cedo. Só que esse negócio que eu tô querendo fazer demora na faixa de 1h20, mais ou menos. Então tomara que chegue logo pra gente já poder botar a mão na massa. E é isso, gente. Agora bora pro vídeo. Ó, gente. Separei aqui oito batatinhas. Vou descascar elas e já vou picar de uma vez. Prontinho, gente. Já descasquei a batata e piquei ela. Eu piquei nesse formato aqui, ó. Vocês podem picar do jeito que vocês quiserem. Agora, gente, eu vou bater um pouco de maionese também, porque a gente vai precisar de maionese. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço maionese. Deixa eu pegar meu liquidificador. Ó, a gente vai precisar de dois ovos gelados. Vou colocar aqui dois ovos. Vamos espremer um limão. Vamos colocar uma colherzinha de sal. Uma não, só um pouquinho, tá, gente? Meia. Ó. Meia colherzinha de sal. E a gente vai precisar de 250 ml de óleo. De 250 a 300, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pouquinho. E vou começar a bater. E eu vou colocando o óleo de pouco a pouco, tá bom? Ó, gente, prontinho. Ficou bem consistente. Olha só pra vocês verem. Ó, eu fiz só um pouquinho mesmo, que vai ser só o que eu vou usar, porque isso aqui vocês têm que usar na hora, tá, gente? No mesmo dia. Então eu vou despejar numa outra vasilhinha aqui, pra eu poder lavar esse liquidificador, e eu mostro direitinho pra vocês. Olha, gente, como que ficou a consistência. E eu já experimentei e ficou ótimo. Ficou muito bom. Ó, a coxa acabou de chegar. Pedi ela já temperadinha, ó. E agora a gente vai começar aqui o preparo. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho o que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer é ligar o forno. Vou ligar pra ele já ir crescendo. 180 graus, tá, gente? Agora, peguei aqui essa vasilha aqui, ó, pra eu poder misturar tudo. Vou colocar aqui a coxa. Colocar a coxa aqui dentro. Coloquei oito coxas. Vou colocar as batatas. Aqui nesse tempero, gente, eu só vou acrescentar orégano, porque a carne já está temperada, tá bom? Então eu vou acrescentar aqui o orégano, porque eu não fico sem orégano. E eu vou acrescentar também a maionese. Agora eu vou misturar tudo. Prontinho, gente, ó. Já misturei tudo. Ficou assim. Próximo passo é untar a forma, onde a gente vai colocar pra assar. E agora eu vou arrumar a carne aqui dentro, tá, gente? Ó. Eu vou pegar, vou colocando a carne aqui, ó. 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 E agora eu vou colocar as batatas nas laterais. Ó. 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 Vou jogar o orégano aqui por cima, ó. Só assim. E pronto, gente. Agora a gente vai levar pro forno. Ó. Ó. Gente, já tem mais de uma hora e vinte que ele tá no forno. E ele começou a pegar a cozinha agora. O que que eu vou fazer? Vou fazer o arroz, porque já, já ele fica pronto. Então, eu vou fazer o arroz. E aí I'm on my own, broken and alone I feel the rain crashing down All around this empty town I'm searching for the lost and found But you don't care, you're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air, like a blazing flare Just there cause the flames won't burn us I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me I used to kiss your head when you cried for me Hold you high while the pain was over Keep you warm by the roaring sea Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Ó, gente, já coloquei o feijão aqui pra temperar O arroz aqui pra poder fazer E deixa eu mostrar pra vocês como que tá o frango Olha lá, ele já tá dourando já, ó Já tá pegando a cozinha já Vou lavar essas vasilhas aqui, ó Vou arrumar essa pia Agora é hora de arrumar a bagunça, né? Vou ajeitar a pia aqui, então E depois eu já volto pra mostrar pra vocês Como que ficou o nosso franguinho assado I know it's been a while I know you're thinking the same But I've been feeling like My moment can't go to waste I let go of your name, girl I figured that was it I stopped playing your game, girl Yeah, será que eu could Gente, ficou pronto O nosso arroz também tá pronto Vou desligar aqui O feijão já desliguei E agora Eu vou tirar aí o do forno Deixa eu desligar o forno Nossa, ficou maravilhoso, gente Ficou lindo Gente, olha só pra vocês verem como que ficou Já ficou assadinho Dá até pra deixar mais, mas eu não vou deixar mais não Porque já tem um bom tempinho que tá no forno E olha só pra vocês verem como que ficou Ó, deixa eu mostrar pra vocês A carne tá até desfazendo, olha só Então o nosso almocinho já ficou pronto O arroz também tá pronto O feijão tá pronto E a nossa receitinha aí também tá pronta Olha só, a gente ficou muito lindo Ficou bem douradinho, ó E deve estar muito gostoso Agora a gente vai pra melhor parte Que é o que? Almoçar, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Desse tipo de vídeo Se vocês gostaram Deixa bastante like Que eu vou trazer mais vídeo aqui Trazendo receitinha Fazendo almoço junto com vocês E é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo E agora Eu convido vocês A conhecer o meu canal Bora lá? O link tá aqui embaixo Na descrição desse vídeo Tá, gente? Então vamos lá Beijo E eu espero vocês Tchau